Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Coelho e esse é o canal Histórias e Músicas. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, como eu havia falado em um short que eu publiquei recentemente, vou fazer uma resenha da autobiografia do Johnny Ramone, Comando. Essa eu não tinha ainda na minha coleção. Chegou essa semana e fiz a leitura, uma leitura muito boa, direta, rápida, como as músicas dos Ramones. E eu vou falar um pouquinho das impressões que eu tive sobre o livro. Então, já... Inevitável, né? Já vou abrir aqui um parênteses. É inevitável não fazer comparações, porque eu já fiz a leitura da biografia do Joey Ramone, pelo Mickey Leite, a autobiografia do Mark Ramone, Minha Vida Como Ramone, e também Na Estrada com os Ramones, que é a biografia da banda escrita pelo Mount Melnick. E essa aqui é Comando, escrita por Johnny Ramone, pouco antes dele falecer. Então, está muito marcada essa narrativa já de um rockstar no final da carreira, também no final da vida, enfrentando o câncer, enfrentando a doença. Ele imprimiu um pouco disso na sua autobiografia. Bem, mas a primeira coisa que eu vou falar sobre esse livro é sobre seu acabamento. Eu achei o livro muito bonito, muito bem diagramado e carregado de imagens bem interessantes do Johnny Ramone, da banda, da sua vida, das suas passagens como Ramone. Então, o livro é bem ilustrado, é muito interessante. O papel também é um papel diferente, papel plastificado. Isso dá um charme à edição. Se vocês tiverem uma edição dessa, vocês vão concordar comigo, porque tem muita coisa, muito material fotográfico. Desde a infância, do Johnny Ramone, né? Ele ficou com o Tommy Ramone, né? Então, tem algumas fotos clássicas dele na guitarra, ele com a banda, com os Ramones. Olha só, bem bonito mesmo o material, né? Ele novinho aqui, ó, criança. Aqui, ó, com imagens da infância aqui, no versinho que ele brincava. E assim, né? Vão avançando. O Johnny Ramone, ele gostava muito de beisebol, então tem imagens dele com o time de beisebol, ou da escola. Ele era um bom arremessador. E vão passando, né? Algumas imagens dele aqui na adolescência, antes de se tornar um Ramone, na passagem dele pela escola militar, né? Ele passou dois anos por uma escola militar. É um conteúdo bem bacana para quem gosta de Ramones, para quem gosta do Johnny Ramone. Mas vamos um pouquinho agora avançar para o conteúdo. O que eu senti? A imagem que eu tinha do Johnny Ramone não mudou com o comando. O que eu quero dizer? Eu tinha um ponto de vista sobre ele, né? E isso foi confirmado, né? Não teve nenhuma grande surpresa na narrativa. Por quê? Porque a narrativa, ela é direta, tudo bem, ela é objetiva, até aí não tem problema nenhum. Mas eu achei ela muito simples e com falta de detalhes. E as pessoas podem dizer, ah, não, mas o Johnny foi direto. Ele falou que tinha que falar e pronto. Ao contrário do Mark Ramone, que ficou contando mentira, do Mickey Leite, que ficou também enchendo linguiça, falando coisa demais, coisa que não existiu. Tá, beleza. Mas aí o leitor pode fazer essa interpretação de acordo com as leituras comparadas, certo? Então você vai notar de diferenças da narrativa de alguns fatos do Mark Ramone, do Mount Melnick, do Mickey Leite, na biografia do Joey Ramone. Só que o Mark Ramone, só que o Johnny Ramone não traz muitos detalhes além daqueles que nós já conhecemos. Não tem um material narrativo novo. A princípio pra mim, talvez pra quem não conheça muito a história dos Ramones ou do Johnny Ramone, tenha, talvez, absorvido grandes informações, claro. Mas o que que eu tinha, né, do Johnny Ramone e não se modificou? Aí embaixo, desculpa, a imagem que ele era um cara centralizador, né, controlador, egoísta, e ele tinha uma rivalidade com o Joey Ramone. Isso acho que transparece no texto, sabe? Ele não faz questão de modificar essa visão. Talvez porque ele não quisesse, claro. E ele, a todo momento, ele coloca ali que os Ramones eram um negócio pra ele. Tanto que ele juntava dinheiro, ele tinha uma meta financeira, e quando ele alcançasse aquela meta, o objetivo dele era se aposentar dos Ramones. Bem explícito, era um negócio pra ele, né? E também ele tinha uma dificuldade de relacionamento não só com os Ramones, mas com diversas pessoas. Tá, isso faz parte do perfil dele, enquanto personalidade do Johnny Ramone, alguém introspectivo. Mas ele não faz nenhum tipo de esforço pra modificar a relação que ele tinha com as pessoas. E por ter esse perfil controlador e, de alguma forma, até se achar super importante pra banda, claro que ele era. Ele era o cara que manteve os Ramones juntos todo esse tempo. Ele conseguia convergir ali os interesses da banda. Beleza. Só que ele exalta isso. A todo momento, ele falava umas duas vezes no livro que ele é considerado o décimo sexto maior guitarrista da história lá pelo Rolling Stones. Ele exalta as relações que ele tinha com pessoas importantes. Isso me parece um caráter um pouco narcisista do Johnny Ramone. O inverso do Joey, dentro do que eu acredito, do que eu enxergo deles. Lógico, a gente não tá lá, né? Um contexto lá dos anos 70, 80, 90, Nova York, punk rock, nem era nascido lá no início da banda. Os Ramones terminaram em 96 e eu não conhecia a banda. Então, quer dizer, eu tô muito distante do que foram as relações sociais, as relações pessoais entre eles. Mas, a partir do que eles colocam nos livros, nas biografias e autobiografias, isso fica evidente. E o Johnny Ramone reforça, ele bate de novo nisso, naquela impressão que eu tinha, não se modificou, não teve nada na narrativa que me creusesse uma empatia maior pelo Johnny Ramone. Reconheço a importância que ele teve. Reconheço que ele fez muito pelos Ramones e pelo punk rock e pela música. Eles salvaram o rock and roll, tornaram a música simples. Ele fala sobre esse processo no livro, o processo de concepção das músicas dos Ramones. Isso é muito legal no texto. Mas, quando ele joga pro lado pessoal dele, dá pra perceber essa rivalidade, esse egoísmo, essa necessidade de controlar a banda, de que todos eram babacas, que eles não poderiam falar na entrevista, exceto ele e o Tommy Ramone. O Tommy Ramone, lá no começo da banda, mas depois, na década de 70, ali nos anos 80, a partir do end of century, o Johnny Ramone, ele assumiu completamente ali a parte da comunicação social dos Ramones. Tá, ele era o mais competente pra fazer isso, sim, mas ele buscava silenciar os outros músicos da banda, porque ele julgava que os caras não estavam em condições de falar de uma forma inteligível, eles iam parecer idiotas para o público. Poxa, mas a banda não era só ele. Tá, beleza, essa aí é a minha crítica. Olha o Johnny. Cada um pode ter a sua visão, claro. Tem os que vão gostar do Johnny Ramone. Eu também, como músico, eu gosto. Como um cara que foi um profissional dentro dos Ramones, eu gosto. Mas esse lado pessoal dele não alterou muito o que eu tinha, a visão que eu tinha. Um ponto forte que eu achei nesse livro, além das imagens, das fotos, foi o material no final do livro, porque o Johnny Ramone, ele faz algumas listas de 10 mais, de todos os tempos, 10 melhores filmes que ele achava, de ficção científica, de terror, os 10 melhores álbuns dos Ramones, as 10 maiores bandas de punk rock, os melhores jogadores de beisebol, enfim, tem uma lista gigante, os melhores guitarristas, os republicanos favoritos, o Johnny Ramone, ele era um republicano, ele gostava muito do Ronald Reagan. Então, para ele, ele era o maior presidente dos Estados Unidos, o que gera algumas discussões ideológicas, para quem pensa ele, uma banda punk, uma banda que tinha algum caráter progressista e acabasse aproximando de algumas vertentes conservadoras, neoliberais. E daí você lendo um pouco o livro, você vai entendendo que realmente o Johnny Ramone, ele se encaixava nesse perfil político. E os outros Ramones, eles tinham um caráter mais apolítico, não se metiam muito em política. Talvez a música que mais fale sobre política seja Bom Zugos to Bittenberg, que, ironicamente, é uma crítica ao Ronald Reagan, quando ele visitou o cemitério nazista em Bittenberg, em 85. O Johnny Ramone, ele tem essas contradições. Quer dizer, a construção do perfil dele não é contraditória. Quer dizer, a gente entende por que ele tem esses posicionamentos. Mas que parece não encaixar muito com aquela ideia do punk, do movimento punk, de uma música libertadora, de uma música democrática, de uma música que faz as pessoas pensarem nos problemas sociais, ou que querem apenas zoar com todo mundo, ou falar dos seus problemas de adolescência. Bem, e também tem uma parte muito legal, que o Johnny Ramone, ele vai dando notas para cada disco dos Ramones. Desde A+, até o C, que é a menor nota que ele dá para alguns discos aqui, como Brain Drain e Mondo Bizarro. Ele não gostou desses discos. E as maiores notas que ele dá são para os primeiros álbuns dos Ramones. E o preferido dele é Rock to Russia. Por precedência, é meu preferido também. Meu álbum preferido dos Ramones é Rock to Russia. E o do Johnny também, mas ele gosta muito dos primeiros álbuns. Mas isso é meio que unanimidade, eu acho. Depois as notas vão caindo um pouco. Nos anos 80, ele não é muito contente com os discos dos Ramones, não fica muito contente com o resultado dos discos. Com exceção de To Talk To Die, que ele gosta. Mas enfim, é um material muito rico. As notas que ele vai dando aqui, uma foto do Ronald Reagan, com a Nancy Reagan, com uma dedicatória para o Johnny Ramone, aqui com o Paul McCartney também, que mandou uma foto autografada. Aqui já depois, na morte dele, o túmulo dele, A Estátua de Bronze, em cima ali, ele com a Lisa Mary Presley, que era uma grande amiga. Bem, é um livro interessante, claro. Para quem gosta de Ramones, não pode faltar. Mas tem essas ressalvas. Leitura rápida, leitura boa, mas com poucos detalhes, assim, sabe? Para quem quer um pouco mais, eu acho que o Johnny Ramone deixou muita coisa de fora. Mas está aí, é um livro que, com certeza, vale a pena ser adquirido. Uma qualidade muito boa do material, como eu disse. Mas não muda muito aí minha imagem do Johnny, não. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Uma resenha rápida sobre o livro Comando, autobiografia de Johnny Ramone. Deixo como sugestão, claro. Mas deixei aberto também para quem leu o livro. Faça seus comentários. Se você gostou, fale porque gostou. Se você acha que minha opinião não está condizendo muito com a qualidade do livro, com a qualidade da narrativa do Johnny Ramone, pode falar também. Estamos aqui com o espaço aberto para discussão, nos comentários, isso é muito legal. E estamos aí para isso, para construir um conhecimento juntos. Não é só a minha opinião, só o que eu estou falando que vale. Está aberto para quem está assistindo o vídeo, comentar e também colocar suas impressões sobre o livro. Quem ainda não leu, quem ainda quer comprar também, ou para falar um pouquinho do Johnny Ramone, falar mal dele, pode falar, pode falar bem também. É um espaço aberto, um espaço democrático aqui do YouTube, dos comentários. Obrigado para quem assistiu o vídeo até o final. Espero que vocês tenham gostado. Meu primeiro vídeo de resenha, de livro, posso fazer outros também, de biografias e autobiografias de músicos. Acho muito legal isso. E espero vocês no próximo vídeo de histórias e músicas. Ah, e se você gostou, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe, ative o sininho. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.